Ok. Tá. Obrigado. Boa noite a todos. Bem-vindos a este evento que lá está, do Global Portuguese. Como o Murilo disse e bem, demos este toque, apesar de sermos todos portugueses, ou falamos todos português. O meu nome é Etienne Lopes, trabalho na Oramix. E, de facto, esta imagem que está aqui e que foi arranjada pelo Murilo, e que está espetacular, muito obrigado Murilo, reflete um bocado aquilo que eu vou falar aqui hoje. São coisas bizarras da vida de um DBA de SQL. E, no fundo, é muito apropriada esta imagem porque, na realidade, muitos de nós, muitas vezes, já nos deparamos com outras situações em que dizemos o seguinte, é pá, tirem-me deste filme, por favor, não é? Portanto, isto é um bocadinho isso que às vezes sentimos. E eu procurei, para esta sessão, juntar alguns exemplos, são poucos porque o tempo também é escasso. São todas situações que me aconteceram e procurei trazer isto em três categorias, pelo menos um exemplo de cada. Uma delas relacionada com a parte, muitas vezes já é designada por features ou bugs, ou como queiram. Outra, mais focada e que pode ter impacto em situações de performance, e outras ainda que acabam por estar relacionadas com situações da própria fiabilidade de dados. Portanto, situações bizarras nestas três vertentes. Eu vou procurar também colocar as demonstrações, ou seja, toda a sessão vai ser baseada em demonstrações, na prática, e eu vou tentar colocá-los o mais rapidamente possível no meu blog, que é este está aqui. E pronto, portanto, essa será a intenção. Também fica aqui o meu contacto, portanto, se estão à vontade, se entretanto quiserem contactar. Ok? Portanto, sendo assim, sem mais delongas, vamos passar então para o primeiro caso bizarro, que me aconteceu, ao nível, e que eu trouxe para esta sessão, e que foram saltos em campos identity quando se usavam apenas incertos. Quando é que isto acontece, ou quando é que isto aconteceu? Neste caso concreto, esta situação aconteceu, alguns entre 2014 ou 2015, quando após uma migração, ou uma quantidade de migrações bem-sucedidas de SQL 2008 para SQL 2012, em que tinha sido implementada a HADR utilizando Always On, foram feitos uns testes de failover, e as coisas correram todas lindamente, e nós estávamos todos contentes, e aquilo era um espetáculo. Antes, porém, que conseguíssemos abrir a garrafa de champanhe, recebo uma chamada de um colega meu, ou da equipa aplicacional, e que me pergunta se nós mexemos, portanto, lá numa determinada base de dados e tal, se tínhamos mexido nas tabelas. Não, não mexemos nas tabelas. Mas porquê? É que eu estou aqui a ver uns saltos numa coluna, que é que tem um campo identity, e eu estou aqui a ver assim uns saltos. A minha primeira reação até foi, é pá, vê lá, se calhar apagaram pá em registro, e entretanto introduziram outros e tal. Não, 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 eu respondo não, taxativamente, e diz, pá, nós não apagamos registros aqui, só fazemos incertos. E estão aqui saltos. E além disso, outra coisa que é curiosa, é que não é a única tabela, e há aqui um padrão. Isto anda mais ou menos, salta mais ou menos de mil em mil, disse-me ele. Ok. Portanto, esta foi uma situação com a qual eu, na altura, ou até então, nunca me tinha preparado, e que, enfim, e que obrigou, neste caso aqui, a coçar um bocadinho a cabeça e a fazer alguma investigação. Eu vou começar por mostrar a situação em si, portanto, a coisa a acontecer, e depois vamos, a partir daí, perceber como é que podemos ultrapassar esta questão. Ok. Espero que me estejam todos a ouvir bem. Murilo? Alô? Foi só para assustar que eu fico, demorei, para poder assustar que ninguém estava te ouvindo. Não, está tudo bem, está tudo bem. Ok. Ok, estou sendo assim, vou continuar. Continuo, melhor. Portanto, passando aqui para a demonstração. Estou ligado aqui a uma instância da SQL 2012, e vou criar uma base da ADSEC, num instantinho, e aqui dentro vou criar duas tabelas. A tabela T1 e a tabela T2, sendo que, quer numa, quer noutra, existem campos que são identities, com um incremento de 1, só que a diferença é que uma tem um campo que é um inter e a outra tem um campo que é um begin. E agora vamos aqui utilizar uma coisa interessante, que é uma CTR recursiva, que surge no SQL 2005, que vocês já devem conhecer, e que eu vou utilizar aqui para criar, para produzir registros dinamicamente, e posso introduzir dentro da tabela. Ok. E agora vou passar exatamente os mesmos registros para dentro da segunda tabela. Se nós agora selecionarmos aqui os últimos 13 de cada tabela, verificamos que o campo C1, portanto, está de facto sequencial, e que, neste momento, o último valor produzido foi 500, quer para uma, quer para outra tabela. Portanto, 500 registros em cada uma, com 500 no campo identity, como o último valor que foi produzido. Agora, vou fazer aqui um restart para o SQL Server. E porquê um restart? Esta situação que eu mencionei, que me sucedeu com o failover, também acontece quando se fazem restarts ao serviço. Portanto, há estas duas, quer com failovers, quer com o restart do serviço de SQL, isto sucede. Portanto, eu vou fazer aqui um restart. E aí vai eu. Com um bocado de sorte, isto não é uma máquina de um cliente, é mesmo aqui a máquina de testes. E está tudo bem. Ok. Então, posto isto, vamos voltar à nossa base de dados e vamos inserir mais um registro em cada tabela. Neste caso, o 696 para o campo C2. E vamos ver se houve algum salto ao nível dos campos identity. Vamos começar por inserir. Isto foi inserido com sucesso. E vamos perceber, então, agora, se houve aqui algum salto. E, efetivamente, temos aqui os ditos saltos. O que é que nós verificamos? Este aqui passou para 1002, este aqui passou para 1002. Portanto, o campo, que é do tipo INT, dá um salto na ordem dos milhares e o outro das dezenas de milhares. Ok? E este tinha sido, de facto, o sintoma que o meu colega tinha tido e que, quando telefonou, foi, no fundo, isto que ele encontrou. Ok. Portanto, este é o problema. Agora, como é que nós podemos resolver esta situação? Bem, há várias formas de o fazer. Eu vou começar por explorar este workaround. A utilizar esta trace flag que aqui está. E depois vamos repetir os passos. E, repetindo estes passos, utilizando esta trace flag, vamos ver que o salto já não vai suceder. Então, vamos pegar na trace flag, vamos... acho que é este aqui... Vamos colocar aqui, assim, a dita cuja no Startup Permitters. Adicionamos. Apply. Ok. Vamos ter que parar de fazer o restart do serviço. E vamos repetir isto. Aí está. Agora, vamos voltar aqui, assim, ao início. Podemos fazer isto tudo porque acaba por ser muito rápido. Portanto, criamos novamente a base de dados. Colocamos os dados lá para dentro. Portanto, no fundo, simulamos a situação desde o início. Isto é rápido. Verificamos. O que temos aqui estão 500 em cada um. Ok. E vamos fazer o restart do serviço. Para verificar-se depois, ou neste caso, para verificar que não existem gaps após o restart do serviço. Porque utilizámos a trace flag. Então, restart. Isto é diferente quando não estamos a ver as pessoas. porque ficamos com a sensação que estamos a falar para o boneco. Não, mas as pessoas estão vendo, sim. Deram até feedback aqui quando você perguntou se eles estavam a ouvir. Ok. Sim, o pessoal respondeu. Então, o boneco já está remotamente, mas... Então, já fiz o restart ao serviço. Vamos fazer a inserção destes dois registros novos. E depois vamos verificar que agora não há saltos. E se formos ver, temos o valor de 696, que foi o que acabamos de inserir, com o 501 para o campo identity e o mesmo para a segunda tabela. Portanto, a utilização desta trace flag inibir aquele comportamento. E pode ser utilizada no caso em que se queira preservar a sequencialidade nos campos identity. É uma possibilidade. Isto leva-nos a uma outra questão, que é... Isto passou a acontecer no SQL 2012. No SQL 2008 isto não acontecia. E, portanto, a questão que se coloca é... Já não estamos no 2012, já eram mais versões. Será que isto continua a verificar-se? Essa é uma questão que se coloca e que às vezes... E que já me têm colocado também. E a resposta para esta questão é NIN. E eu vou tentar explicar o que é que significa este NIN. Começando da seguinte forma. Eu vou fazer agora esta ligação a uma máquina de 2016. Portanto, esta que aqui está já é uma máquina de 2016. E para esta máquina de 2016 vamos ver... Aqui assim que não temos a nossa trace flag. Ok? Portanto, não temos aqui a trace flag. Vamos para cá. E vamos simular exatamente a mesma situação não havendo a trace flag. E, portanto, aquilo que no fundo o que eu pretendo aqui demonstrar é ou vermos aqui é será que vamos ter o mesmo comportamento? Ou seja, será que vamos ter saltos? Tantatã! Portanto, vamos começar aqui. Criamos isto. Vamos inserir os registros. Ok? E vamos verificar já o conteúdo das duas tabelas. 500, 500. Tudo ok até aqui. Tudo tranquilo, tudo normal. O que é que vamos precisar de fazer agora? O restart do serviço. Portanto, vamos fazer aqui o restart do serviço. Não adormeço. Ok. Aí vem ele. E vamos então fazer a inserção do registro. E vamos então finalmente verificar. Será que houve salto? Será que não houve salto? E não houve salto. Não houve salto. E não há trace flag. Portanto, como podemos verificar, ok? Aqui assim, não foi posta a trace flag. Isto levar-nos-ia a pensar, epá, porreiro. Então, isto não acontece. Isto foi um bug. Foi um bug do 2012 que está resolvido. Portanto, esta é uma maneira de olhar para a coisa. No entanto, não é forçosamente assim. Não é bem assim. Portanto, bug ou feature? Na realidade é feature. Não é bug. Nós temos maneira de fazer isto acontecer no SQL 2016 também. Então, é isso que vamos tentar agora provocar. Vamos tentar fazer acontecer exatamente a mesma coisa no SQL 2016. Para isso, o que é que eu vou fazer de diferente? Muito pouco. Eu venho aqui. Atenção que isto aqui diz 2012, mas é mentira. Portanto, neste momento estamos ligados, de facto, ao SQL 2016. E vamos fazer exatamente a partir do zero. Introduzir os registros, selecioná-los logo, etc. Pronto. 500, 500. Perfeito. Só que agora aqui, fazer o restart do serviço de SQL, vamos fazê-lo aqui de outra forma. Ou seja, eu vou selecionar aqui esta instruçãozinha e vamos fazer um shutdown e no wait. Portanto, venho aqui e vou dar a instrução e aí vai ela. Pronto. Vamos verificar o estado do serviço, neste momento. Vamos fazer aqui um refresh e verificamos que ele está parado. Portanto, a instrução foi dada, o servidor veio abaixo, eu vou fechar isto, vou fechar esta janela, e agora vamos fazer o restart do serviço. Perdão, o restart não, o start. Portanto, vamos fazer aqui o start do serviço. Nós tínhamos então os 500 registros em cada tabela, fizemos um shutdown, mas ao invés de fazermos aqui pela consola, fizemos um shutdown no wait. E vamos agora introduzir os dois novos registros. Portanto, no 2016, aí está, e vamos verificar o que é que se passou e o que se passou é que temos o salto. Portanto, estamos em 2016 e tivemos o gap. Logo, na realidade, esta situação continua a ocorrer em 2016. Simplesmente, de uma forma diferente. Ou seja, enquanto que no caso de 2012, quando nós utilizamos o SQL Server Configuration Manager para fazer o stop e o start do serviço, isso por si só vai provocar o gap, no 2016 isso já não acontece. Porém, se eu der aquela instrução para fazer o shutdown, isso acontece. Isto leva-nos então a outra questão, que é, então afinal, o que é que se está aqui a passar? E é um bug ou é uma feature? À partida é uma feature. Então, vou só aproveitar para beber aqui um bocadinho de água. Desculpa. na prática, o objetivo que estaria por trás disto, ou aquilo que no fim ao cabo vem provocar esta situação, está relacionado com a tentativa de alocar mais rapidamente valores para os identities. Ou seja, até ao 2008, inclusive, cada vez que era gerado um identity, essa informação era logada. e a partir do 2012, isso deixou de ser assim, passou a constar em caixa e passou a ser feito em batch. Portanto, de forma a permitir alocar mais rapidamente um conjunto deles em memória e, portanto, com isto conseguir ter uma melhor capacidade de resposta. Aquilo que nós verificamos é que no 2016, aparentemente, esse mecanismo continua. Ok? Porque, como acabámos de ver, nós conseguimos na mesma ter o gap no 2016. Então, na realidade, isto acontece porque isto é guardado em caixa e, quando eu fiz aqui o shutdown with no wait, o que acontece é que não é feito nenhum checkpoint. Ok? Portanto, o shutdown with no wait para imediatamente o serviço, não faz o checkpoint para cada uma das bases usadas previamente e é isso que está a acontecer e está aqui a provocar a situação. Isto aqui vale dizer o seguinte, no 2012, eu comecei por mostrar uma solução utilizando a Trace Flag, mas, na verdade, a verdadeira razão pela qual aquilo acontece tem a ver com o facto de, quando se para o serviço no 2012 utilizando o SQL Server Configuration Manager, não é feito o checkpoint das bases de dados previamente e, portanto, leva a esta situação. Portanto, eu vou tentar, não utilizando a Trace Flag no 2012, mas sim o checkpoint à respectiva base de dados, demonstrar que isso é suficiente. Vamos a isso. vou voltar a ligar-me ao 2012. Aí está. Vou verificar que, neste momento, ou vou retirar a Trace Flag, eu penso que ela estava lá. Ok? Vamos tirar daqui a Trace Flag. Está fora. Já foi. Vamos fazer o Restart do serviço e, para termos a certeza de que isto provoca salto, vamos mesmo forçar a situação num instante e vamos ver se o salto está a acontecer. Ok. Então, lá vamos nós. E, desta vez, vamos correr isso tudo de uma vez. Portanto, 500 em cada uma e vamos fazer o Restart do serviço. Mas, antes de fazer o Restart do serviço... Ah, não. Aqui vamos querer provar que sim, senhor, que vai haver salto. Portanto, vamos fazer o Restart do serviço. Ok. Vamos inserir registros e vamos ver os saltos. Cá está. Os saltos. Agora, o que é que vamos fazer? Vamos fazer a mesma coisa. Não vamos usar a Trace Flag na mesma. Simplesmente, antes de fazer o Restart do serviço, portanto, cá temos 500 em 500. O que é que vamos fazer? Vamos, por isso, simplesmente, nesta base de dados dar a instrução Check Point. Ou seja, forçando-a que seja tudo escrito para disco. Aí vai ela. Ok. Portanto, fizemos aqui um Check Point sobre a base de dados que estamos a usar. Tranquilo. Check Point correu bem. Não fizemos mais nenhuma operação sobre esta base de dados e agora vamos fazer o Restart do serviço. Então, somente. Chegamos aqui. Restart. Não há Trace Flag. E se tudo correr bem, também não vai haver gaps, também não vai haver saltos. Ok? Portanto, isto permite explicar também o porquê de acontecer a situação e permite também explicar que, na realidade, pode continuar a acontecer no 2016. Vamos a isto. Vamos fazer inserção e vamos verificar se houve saltos e cá está. Como podem ver, não houve saltos, nem foi usada a Trace Flag. Ok? Pronto. E, portanto, isto vem desmistificar a situação. Não é um bug. É, de facto, uma feature. Tem um objetivo e temos também a razão pela qual as coisas acontecem. A Trace Flag acaba por conferir à partida o comportamento anterior, o comportamento antigo e talvez não seja uma boa solução. Portanto, naturalmente, cada caso será um caso, mas, portanto, tenham apenas esse aspecto em linha de conta. Pronto. Isto encerra este primeiro exemplo e vamos, então, passar para a segunda situação de um caso real e estranho. Ferramentas de monitorização a dar timeouts. O que é que isso foi aqui? Há uns tempos atrás eu estava, eu recebi uma chamada de um colega meu da equipa de monitorização dizendo que estavam a ter timeouts, estavam a utilizar uma ferramenta, na prática o Nagios, e, portanto, estavam a utilizar essa ferramenta e estavam a ter timeouts. Essa ferramenta estava a ligar-se a uma instância de SQL, mas neste tempo particular é que estavam a ter timeouts. Ao investigar um pouco de onde é que podiam estar a haver esses timeouts, percebemos que os timeouts estavam relacionados com uma tentativa de execução do SP underscore space used. E eu vou então demonstrar essa situação também aqui assim, o exemplo e o problema. Ok. Eu peço desculpa, mas eu fiz esta mesma demonstração no SQL Saturday e, portanto, não tive tempo aqui de traduzir isto. Mas nós falamos, portanto, também não tem problema. Portanto, eu vou chegar isto aqui assim para o lado. aqui. Pronto. E qual é que é, então, aqui o meu objetivo? Vamos ver que eu vou executar numa, nesta base, esta SP e vou aqui executar, portanto, o space use. Nós vamos ver que isto é muito rápido a executar. Portanto, verificamos que isto aqui é rapidíssimo, mora 0 segundos a executar. No entanto, se eu chegar aqui assim e, vou só aqui selecionar esta parte, vou pôr este a executar, vou pôr este a executar e vou ver se houve bloqueios. E aqui temos. Portanto, temos aqui um bloqueio e o que ficou bloqueado, basicamente, foi a história de procedia SP underscore space used. Portanto, este é o sintoma que estavam a ter na altura, estavam a tentar executar o SP underscore space used sobre uma base de dados, neste caso, era sobre a tempo DB e estavam a ter problemas. A questão é que, enquanto que aqui o bloqueio durou apenas alguns segundos, no caso anterior, portanto, ao fim de 4 segundos ele devolveu o resultado, no caso anterior estava a demorar muito mais do que isso e, portanto, estava a time out. Portanto, porquê que isto estava a acontecer? Isto estava a acontecer por uma razão tão simples quanto isto. Se nós formos ver o que é que está aqui a fazer esta SP, na prática está a criar índices. Ok? E, portanto, uma situação tão simples quanto esta para poder demonstrar que estas situações podem impactar. Ou seja, o facto, neste caso, era a tempo DB, portanto, o caso em particular era uma tabela temporária sobre a qual estavam a ser criados índices, a tabela tinha alguma dimensão e, portanto, o SP space used estava a ficar bloqueado num recurso que é o SISROSETS. Se nós formos ver aqui assim, temos aqui o recurso bloqueado, podemos tentar ver qual é que é o recurso que está bloqueado aqui. Vamos fazer isso, vamos fazer essa tentativa. Portanto, este é o código do recurso bloqueado, é uma key. Vamos tentar utilizar aqui uma view para nos dar isso. From SIS.partitions where partition ID igual e vamos aqui selecionar este valorzinho que vai seguir aos dois pontos. Ok? E vamos colocar aqui um object object name do object ID e com isto vamos conseguir perceber qual é que é o recurso que foi bloqueado na SP space used. Ok. E neste caso foi este SIS Alloc Units. Portanto, estamos a falar de tabelas de sistema de sistema que se ficam bloqueadas quando estão a ser criados índices porque estão a ser guardadas as metadatos. Portanto, isto para dizer o quê? mesmo em situações em que utilizam procedimentos do sistema neste caso o SP é um SP de sistema isso não significa que ela esteja feita de forma ou que esteja à prova de bloqueios. Não. Elas também estão sujeitas a estar bloqueadas tal e qual como as outras SPs que são feitas pelos utilizadores comuns. E portanto, é preciso ter esse aspecto em linha de conta e quem constrói ferramentas baseadas em SPs de sistema deve ter também presente essa situação e eventualmente considerar se para determinado tipo de casos vai querer mesmo utilizar a SP de sistema ou se prefere fazer coisas mais à medida eventualmente para ir buscar apenas a informação que necessitam e tendo algum tipo de cuidados para precisamente não ficarem reflitos em termos de bloqueios. E isto encerra este segundo exemplo. na terceira situação apanhei um delete que era muito muito lento e o que era aqui estranho é que o delete era muito lento mas a tabela era muito pequena. Então como é que um delete de um registro feito para um campo no qual existe uma chave primária de uma tabela com um meio vazio de registros por assim dizer pode demorar tanto tempo e a tabela não tinha triggers e também não havia bloqueios. Portanto como é que um delete pode ser assim tão lento? Bom vamos ver tenho aqui então duas tabelas nós vamos ver que estas tabelas são pequenas ok esta tabela tem mil registros e tem apenas dois campos e tem mil registros eu vou apagar um registro e já agora aqui assim neste campo PK existe efetivamente uma primary key eu vou apagar aqui o registro e é apagado imediatamente ok nesta outra tabela que tem exatamente a mesma estrutura da anterior e que tem também o mesmo número de registros mil registros tal e qual e cuja primary key também é PK vamos apagar então aqui um registro e vamos ver que não é não é imediato ok naturalmente aqui vai demorar menos tempo do que na situação real como aconteceu senão atramecia toda a gente mas como podem ver temos aqui uma situação que demorou 11 segundos em vez de ter sido imediato para apagar pronto e como vos disse a tabela não tem triggers associados não há bloqueios ninguém mais está a fazer absolutamente nada nesta nesta basada então como é que é possível uma coisa destas acontecer bom e a resposta a isto é simples se nós formos verificar aqui assim nós vemos que esta tabela é referenciada ok por muitas outras ou seja existem muitas foreign keys para esta tabela ok muitas foreign keys portanto há muitas tabelas a referenciar esta quer no caso da primeira tabela quer no caso da segunda tabela ou seja a segunda elas têm nesse aspecto a mesma estrutura mais uma vez e portanto se nós formos ver aqui assim também temos muitas foreign keys e portanto muitas tabelas nós estamos num modelo relacional e portanto esta aqui digamos estava relacionada com a família toda ok e portanto temos aqui muitas portanto mas a questão é então as Sembas estão relacionadas e Sembas têm muitas foreign keys o que é que se passa as outras tabelas têm muito mais registros umas do que as outras não elas foram criadas de forma a que todas tivessem mais ou menos o mesmo número de registros o que se passa é uma coisa muito simples que é enquanto que no caso da primeira tabela esta para a qual o delete foi imediato todas as tabelas que elas estão ligadas através de foreign key têm depois criadas um índice nesse campo para o caso da segunda nenhuma das tabelas que está a referenciá-la tem índice criado no campo foreign key isto aqui é uma questão importante e que muitas vezes passa despercebida que é sempre que nós queremos uma primary key numa tabela automaticamente é criado um índice sobre esse campo ou campos mas sempre que nós queremos uma foreign key sobre uma tabela não é criado automaticamente qualquer índice sobre esse campo ou campos e portanto se nós quisermos que seja criado temos que o criar explicitamente ou seja temos que dar a instrução para criar o índice numa foreign ou no campo correspondente a uma foreign key se não o fizermos isso não vai não vai suceder isoladamente e isso tem um impacto e tem uma diferença se nós eu vou pedir aqui para vermos o plano de execução e se vocês repararem nós temos aqui uma situação olhando aqui para baixo em que temos indexeq 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 por aí fora ok portanto é tudo feito à custa de indexeqs daí ser tão rápido já se nós mandarmos ver o plano de execução estimado é certo mas neste caso é indiferente para esta como podem ver está tudo feito com table scans como cada uma destas tabelas tinha mais de um milhão de registros temos aqui uma diferença entre se procurar portanto um milhão e tal de registros para cada uma destas tabelas ou então ir buscar portanto pesquisar a existência de um registro através do indexeq a diferença era toda essa e lá está é uma coisa pequena mas que pode fazer uma diferença bastante grande portanto temos aqui uma situação relacionada com performance que pode passar está despercebida é criada uma foreign key já falei com algumas pessoas que acham que ou que pensavam que ao criar a foreign key também era criado um índice não é verdade e portanto é um enfim é um alerta obviamente que a criação de índice tem sempre prós e contras mas fica aqui o alerta pelo menos para quem eventualmente não tivesse esta esta noção ok não sei se querem colocar alguma questão entretanto já está tudo a dormir se não acho que está tudo acordado apareceram algumas questões aqui no meio do caminho mas você foi já respondendo no final sim 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 durante a ok ok está bom então vamos passar para o próximo para o próximo exemplo isto entretanto já estamos quase no final portanto vamos ter certamente tempo para terminar tudo creio eu que é uma situação em que tínhamos uma query que era muito rápida de manhã e de repente fica bastante lenta à tarde o culpado da query sou eu ou fui eu porque fui eu quem a construiu ok a verdade é que era uma daquelas queries que nós fazemos sobre as nossas próprias bases de dados que no fundo têm dados que nós vamos recolhendo ao longo do tempo para nos permitirem criar baselines não é? e era uma coisa mais ou menos do género daquilo que eu vos vou aqui mostrar ou seja eu queria fazer uma análise acerca da dimensão de alguns fecheiros em determinados alunos e da forma como isso depois iria evoluindo ao longo do tempo abri uma uma query window de manhã e escutei a bendita query portanto eu aqui vou tentar simular essa situação com dados de faz de conta naturalmente e portanto neste momento de faz de conta eu vou buscar o último timestamp que existe na tabela e portanto faz de conta que estamos da parte da manhã portanto aqui são nove da manhã e eu vou então executar a query a essa hora já agora só mostrar também que ao nível desta base de dados na qual nós estamos a trabalhar porque é uma questão que era capaz de surgir quer o auto create status quer o auto update status estão ambos a on portanto estão ambos ligados eu vou também começar por limpar aqui a procedure cache portanto começamos com uma cache absolutamente vazia e então agora sim vou dar vou executar esta query que vai ter que ter um plano criado para si porque eu acabei de vazar a procedure cache e fogo na peça a execução foi instantânea também portanto temos aqui 0 segundos e na realidade naquele dia foi uma coisa parecida com isto portanto eu cheguei criei uma query zec mais ou menos este género também envolvia duas tabelas um inner join não sei quantos executou também assim para ir em um segundo ou dois quando eu executo exatamente a mesma query à tarde demorou 16 minutos portanto passou de um segundo ao dois para 16 minutos exatamente a mesma query eu até tinha deixado a query window aberta e tudo portanto recresceu lá mais tarde e portanto eram exatamente tudo igual só que passa de dois segundos para 16 minutos e não havia bloqueios porque nesses 16 minutos deu para tudo deu para lavar dentes deu para lanchar e também deu para ver se estava a haver bloqueios ou não e não estava não havia bloqueios portanto demorou todo esse tempo sem que tivesse havido qualquer tipo de bloqueio ok bom vamos então simular esta situação eu executei a query de manhã foi muito rápida é claro que durante o dia foram sendo adicionados alguns registros a estas tabelas portanto como eu digo são tabelas que vão recebendo registros ao longo do tempo mas de repente minuto a minuto ou coisa parecida mas nada de extraordinário portanto as tabelas terão recebido mais ou menos uma delas a ter recebido na ordem dos dois mil registros a outra é capaz de ter recebido na ordem dos 500 registros entre o período da manhã e o período da tarde portanto não foi nada de extraordinário e é isso que nós aqui vamos simular portanto vamos inserir aqui alguns registros em ambas as tabelas portanto neste caso inserir 2.600 registros numa 100 registros na outra ok nada de especial e vamos ver agora executando portanto já agora antes disso faz de conta portanto isto fez avançar um bocadinho os registros no tempo portanto à bocada era o 9 e 1 agora faz de conta que são 4 e 1 quarto da tarde eu vou executar exatamente a mesma query que eu tinha lá em cima que era esta exatamente e vamos ver se o tempo continua a ser os tais 0 segundos ok foi uma situação idêntica a esta que sucedeu simplesmente esta não vai demorar 16 minutos se não estávamos tramados vai demorar significativamente menos mas portanto para percebermos no fundo o impacto que estas coisas estão a ter não há bloqueios aqui não está mais ninguém a fazer nada não está ninguém a trabalhar com isto e ela está a demorar todo este tempo a fazer a execução e no final vai devolver muitos registros ou vai devolver poucos a resposta é que no fim disto tudo feito tanta coisa para devolver apenas 2 registros ok portanto isto pode pode levantar uma série de uma série de perguntas ao fim e ao cabo o que é que se estava aqui o que é que se estava aqui a passar e é uma questão interessante porque nos remete para aquilo que é no fundo o que suporta as decisões tomadas pelo query optimizer portanto a única coisa que mudou aqui ao longo deste tempo foi o facto de terem sido acrescentados registros às tabelas e a questão é que o query optimizer seguiu o mesmo plano de execução agora que tinha seguido anteriormente e se calhar não devia ok então é isso que nós vamos tentar perceber é isso que nós vamos tentar perceber portanto em primeiro lugar vamos aqui dar uma vista de olhos no plano que tal como ele existiu portanto a parte da manhã e aqui assim eu peço desculpa só que de vez em quando tenho que chegar aqui para baixo esta coisinha aqui do vou aqui fazer o wide isto portanto se nós viermos aqui assim verificamos e olhando para esta que aqui está neste caso é aquilo que me interessa verificamos que o número estimado de linhas bate certo com o número atual de linhas este era o plano de execução subjacente àquilo que existia da parte da manhã e portanto temos uma linha estimada contra uma linha de facto devolvida e se olharmos para aqui para esta linha pequenininha ou fininha verificamos que só é passada de facto uma linha e ele opta por usar um nested loop join portanto ele usa um nested loop join que é um algoritmo de junção de tabelas em que na prática vai fazer aqui um produto cartesiano ou seja por cada registro devolvido aqui por esta de cima ele vai percorrer a de baixo e devolva aqueles que estiverem em metros neste caso só devolve um portanto vai usar este para confrontar com todas as que vêm daqui de baixo e devolve as correspondências porreiro é um excelente algoritmo para este tipo de situações mas o que é que se passa quando foi executada da parte da tarde quando foi executada da parte da tarde vamos olhar aqui novamente portanto vemos já temos uma linha um bocadinho mais gorda mas principalmente o que temos aqui é o seguinte o Queiro Optimizer foi enganado porquê? porque agora só aqui um segundo só para tentar aqui mostrar para ver se consigo ok portanto enquanto que há bocado nós tínhamos uma situação em que tínhamos o número de registros que era efetivamente de ops portanto o número de estimado era 1 e o número devolvido também era 1 reparem que agora o número devolvido é de 2.601 se vocês recordarem eu tinha adicionado 2.600 registros à tabela efetivamente e portanto para o Queiro Optimizer só teria devolvido um registro o que é que isto significa? isto significa que as estatísticas que é a informação de distribuição dos dados com base na qual o Queiro Optimizer se fia para tomar decisões as estatísticas não foram atualizadas e ao não terem sido atualizadas ele acha que a distribuição dos dados estava igual nos dois momentos no tempo de manhã e à tarde e não estava e o Queiro se conduz e se conduz a uma situação em que nós temos aqui se vocês repararem uma linha bastante gorda uma linha bastante gorda enquanto que a outra era bastante fininha ou seja enquanto que há bocado nós tínhamos uma linha a entrar aqui portanto por essa linha ele ia verificar as que eram devolvidas para a de baixo neste caso nós temos 2.601 e portanto ele vai fazer 2.601 vezes pegar numa linha de cima e comparar com todas as que estão na linha de baixo se nós formos ver em que é que isto se traduz vamos ver aqui um número engraçado que é de este actual number of rows portanto é tudo aquilo todos os cheques que ele teve que fazer como é que chegamos a este valor é simples chegamos a este valor pelo seguinte vamos ver quantos registros é que temos portanto temos aqui as duas tabelas portanto com um conjunto de registros portanto cada uma porém desta que está aqui são devolvidos portanto de acordo com o critério que está no nosso predicado portanto o predicado que temos aqui no filtro se vocês repararem é ops espera lá só aqui para mostrar o da tempo DB portanto e de acordo com este predicado que aqui está são devolvidos apenas 8.102 registros com os 2.601 que são devolvidos pela outra tabela se nós fazemos a multiplicação de um pelo outro no fundo o NessaDultJone vai sempre fazer o produto cartesiano cá temos o tal valor ok destes 21 milhões ok 21 milhões de consultas que é o produto cartesiano entre os registros que foram devolvidos e que satisfaziam o critério na primeira e que satisfaziam o critério na segunda e numa situação deste tipo em que temos bastantes registros de uma tabela com bastantes registros de outra tabela o NessaDultJone é um mau algoritmo de junção portanto enquanto que no primeiro caso o NessaDultJone tinha sido uma boa escolha porque era um bom algoritmo de junção para aquela cardinalidade aqui é um mau algoritmo de junção só que o Query Optimizer usou o mesmo plano de execução e foi isso que fez com que ele demorasse muito mais tempo agora como é que nós podemos lidar com este tipo de situações há várias respostas para isto eu aqui vou dar alguns exemplos esta é uma imaginem sem que eu mude nada a não ser na minha Query eu vou substituir o meu WinnerJone normal ou seja sem qualquer Int e vou colocar aqui um JoinInt vou colocar um S-Join ou seja eu vou forçar a que o algoritmo de junção destas duas tabelas nessa circunstância em vez de ser um S-Join já sabemos que é o que ele vai fazer se for sozinho eu vou dizer não mas eu quero que tu faças um S-Join e vamos ver se isto produz alguma diferença já está reparem o outro demorou cerca de 30 segundos a executar isto foi instantâneo porquê? porque um S-Join nestas circunstâncias tendo em conta a atual cardinalidade dos dados é de facto muito mais eficiente outras possibilidades podíamos por exemplo fazer um update statistics se eu fizer um update statistics à tabela enquanto isso eu vou só voltar a executar a mesma query aqui de cima portanto se eu fizer um update statistics vocês vão ver que ele vai mudar o plano de execução porque vai perceber que para esta cardinalidade ele já não é uma boa escolha e portanto vai deitá-lo fora e vai substituir isto para o S-Join vamos fazer isto mesmo e vamos atualizar as estatísticas já está e agora vamos executar então a mesma query e vou deixá-lo ver se ele agora tem inteligência suficiente para fazer uma boa escolha e cá está já agora vamos mostrar para ver o que é que ele estava a fazer só se repararem está a usar um S-Join e não está a usar um Nested Loop Join isto remete-nos também para aquilo que é a importância de facto destas situações da atualização das estatísticas mas se querem que vos diga neste caso particular para mim eu não fui atualizar a estatística e porquê? porque a query era minha era uma query ad hoc era uma query que eu enfim fazia parte entre aspas do meu canivete suíço para uma base de dados que era minha portanto não ia inseri-la em nenhum programa era para uma realidade específica e com uma duração relativamente curta e em vez de estar neste caso a causar entropia no sistema a fazer apete de estatísticas porque as tabelas tinham bastantes registros ao contrário destas aqui que não tem tantos quanto isso daí o facto de ter demorado 16 minutos aqui demorou apenas alguns segundos e os outros servidores eram muitíssimo mais potentes do que isto portanto em vez de estar a causar entropia num servidor e fazer um apete de estatísticas para uma coisa que era minha eu optei por usar o S-Join neste caso concreto utilizar este int para mim era mais vantajoso noutras circunstâncias poderia ser um apete de estatísticas outras hipóteses ainda lá está e remeternosia para uma coisa que teríamos aqui muito tempo e muita coisa para falar e hoje não temos tempo a criação apropriada de índices que também influencia no plano de execução ok e o tempo passa rápido quando nos estamos a divertir e a verdade é que estamos praticamente estamos praticamente no fim do tempo embora também estejamos praticamente no fim das demonstrações eu não sei se conseguiria concluir esta mas mas vou tentar portanto esta outra foi das coisas mais bizarras que me aconteceu e que foi isto o surgimento de duplicados com a cláusula distinct ok nada como uma demonstração para nós porque uma imagem vale mais do que mil palavras então vamos a isto cá temos eu vou usar esta base de dados e vou reparem vou usar aqui um select distinct com dois campos apenas um campo dois campos e vamos ver o que é que acontece ok chegamos aqui e reparem temos aqui este duplo repetido e este duplo repetido e isto é a loucura ok isto tinha acontecido numa 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 tabela de produção numa base de produção e temos aqui claramente um distinct o indeed distinct a utilizar apenas dois campos e a dar valores repetidos não estamos loucos estamos mesmo a ver isto é ao vivo e a cores ok e isto é o que? é um bug? não é uma feature? também não então vamos vamos tentar ver o que é que poderia ser vamos começar por ver o plano de execução disto se vamos para o plano de execução verificamos que na prática ele está a fazer a devolver este resultado com base num index scan ok index scan então vamos ver que índice tem aqui este índice é um índice não clustered é um índice não clustered que tem apenas uma coluna ok e nada mais do que isso o que é interessante aqui é que a nossa query tinha duas colunas não apenas uma como este índice tem apenas uma ok agora vamos tornar isto ainda mais interessante eu vou utilizar aqui este index int que é colocar aqui este index 0 ou seja a quando da execução desta query que aqui está na prática aquilo que eu estou a dizer é o query optimizer eu quero que não seja utilizado nenhum índice portanto eu quero ir diretamente ao IP ou então fazer um clustered index scan que neste caso não há clustered index portanto vou diretamente ao IP e cá temos e temos uma coisa muito interessante que é se vocês repararem neste momento ao contrário do que aconteceu há bocado os resultados estão certos ou seja aqui não há repetições o que é fantástico ou seja quando nós fizemos o distinct sem nada sem este int que aqui está ele deu valores repetidos ao fazê-lo com este int que aqui está ele dá valores certos wow radical a questão é o truque não está no index int nem perto nem de longe a questão é que ele está a buscar os dados a sítios diferentes no primeiro caso ele está a buscar os dados único e exclusivamente ao índice enquanto no segundo caso ele está a buscar os dados único e exclusivamente ao IP portanto ele está a buscar dados a sítios diferentes a primeira fonte de dados está corrompida a segunda fonte de dados está boa não é um problema do distinct há aqui mesmo um corrompimento ao nível dos dados e aí se está a provocar este comportamento estranho e bizarro é claro que eu agora digo isto assim com esta rapidez mas como podem imaginar na altura não foi propriamente imediato ok portanto há aqui uma questão como nós temos pouco tempo eu vou tentar abreviar um pouco reparar que aquele índice só tinha um campo mas aquele índice era um índice não clustered na realidade eu há pouco disse a tabela não tinha índice clustered é mentira a tabela tem um índice clustered sim senhor e esse índice clustered é constituído a sua chave é constituída por três campos portanto o que acontece aqui é que qualquer índice não clustered quando é criado numa tabela que possui um índice clustered o que vai acontecer é que no nível no leaf level desse índice não clustered vai estar a chave do índice clustered e isso é fácil de demonstrar eu vou tentar demonstrar isso da seguinte forma primeiro vou mostrar que existe portanto a tabela tem um índice clustered e tem este índice não clustered o índice clustered tem três colunas e agora vamos tentar aqui rapidamente perceber que portanto isto aqui são data pages desta tabela eu na prática fui buscar uma destas data pages correspondente a um índice para ver o seu conteúdo correspondente ao índice não clustered ok e este é o conteúdo do índice não clustered se vocês repararem o que é que nós temos aqui nós temos esta era a chave do índice só tinha uma coluna mas depois este é o leaf level então no leaf level nós de facto verificamos que temos aqui os no fundo a clustering key ok e por isto é que aquele índice não clustered cobria a query ou seja a query pedia este campo e este campo e eles fazem de facto parte do índice não clustered no leaf level porque para além daquilo que é a chave do índice propriamente dito existe também a clustering key como este índice cobra query então aquela query estava a ir ao índice e essa escolha é boa em vez de ir à tabela porém o índice estava corrompido como é que sabemos disso se nós fizermos aqui um dbcc check table verificamos que temos um corrompimento ok a partir do momento em que nós fizéssemos neste caso não o rebuild porque neste caso o rebuild do índice está a erro mas a partir do momento em que fizéssemos o drop e o create do índice novamente porque o problema não estava nos dados propriamente dito na tabela portanto no IP ou neste caso no índice clustered mas era apenas no índice não clustered desta feita o problema resolvia-se facilmente apenas com um drop do índice e o create e o problema desapareceu ok vamos fazer isso portanto vamos fazer essa demonstração eu vou fazer o drop e o create do índice já está e agora vamos voltar à nossa query inicial esta e vamos verificar que agora o select distinct funciona bem cá está ok e portanto tínhamos um problema bizarro que a pessoa que me chamou na altura disse epá o distinct tem um bug foi por aí que a conversa começou naquela altura o distinct tem um bug para se chegar à conclusão de que não era bug efetivamente nenhum mas que era um corrompimento não ao nível dos dados mas felizmente para nós ao nível de um índice e portanto era isto que eu vos queria que eu vos queria trazer peço desculpa se agora neste último exemplo avancei um bocadinho depressa demais mas gostaria também de deixar um ou dois minutos para poder eventualmente esclarecer alguma questão que tivessem resta-me agradecer-vos e também ao facto de não terem adormecido e portanto muito obrigado e até sempre Burilo bem gostei do até sempre aqui né então o pessoal está dando bom feedback aqui algumas pessoas perguntaram se podiam enviar perguntas aqui no fim falei que sim eu estou esperando aqui para ver se se eles dizem alguma coisa mas pronto vamos ver se alguém tiver pergunta escreve alguma coisa aqui no chat rapidinho antes da pergunta para eu esperar pelo menos e para a gente não ficar aqui pendurado e esperar não sei se vamos ver aqui pessoas certo acho que não vai vir mais nada aí ok mas pronto mas o feedback que eu tive aqui foi bom feedback no caso opa apareceu aqui ok ok vai vir perguntas vai vir perguntas vamos esperar ok a pergunta deve ser longa hein ou então fizeram só para a gente ficar à espera aqui para sempre e passar a noite à espera da pergunta a resposta é que pode ser rápida tipo não sai ah ok ele quer fazer pergunta com voz então ok vamos ele é um ok vamos lá deixa eu tirar ele do mute precisa que ele escreveu então só um minuto aqui ele quer falar vai falar agora não sei como é que eu vou fazer ele falar mas tem que mandar pelo chat a pergunta tem que mandar pelo chat estou tentando aqui ver se tem alguma forma de liberar o som mas antigamente tinha não sei o que por que isso não está a aparecer acho que se calhar porque ele está ligado pela web não sei olha senhor Luiz envie por favor a mensagem a pergunta por texto porque não dá para colocar áudio estamos esperando aqui enquanto isso você pode começar a cantar um pouco aí para poder entreter o pessoal é pá não sei acho que depois iam ter para vê-los talvez seja então põe um vídeo de gato está avançado na hora ainda tem um para você pois exatamente aqui em Portugal já é quase meia noite certo bem o Luiz o Luiz senhor Luiz o senhor irá enviar a pergunta ou não opa tá pronto então exatamente essa aqui é a pergunta a pergunta diz o seguinte não há conceito de histogramas para o otimizador saber a distribuição de dados existe se vocês fazerem o dbcc show statistics e colocarem o nome da estatística vai ser exibido exatamente o histograma o histograma é criado sempre com uma estatística sempre que é criada uma estatística ou atualizada uma estatística vocês têm acesso ao histograma ok e portanto a resposta a essa pergunta é sim existe essa possibilidade agora se calhar já estamos aqui um bocado em cima mas só aqui tentar qual é que era aquela que tenho aqui eu se me lembrava de uma que tivesse aqui o índice foi na prática na prática na prática vamos ver aqui esta não é? portanto aqui deveria haver portanto ok Ok, essa é a da ver se fossemos para a base de certo. Vamos ver aqui quais são as estatísticas que existem aqui. Sei lá, podemos escolher aqui. Isto aqui são as estatísticas que existem. Vamos tentar aqui, por exemplo, para esta que tenha o nome. Pode não ser para a T1, neste caso seria para a T1 à partida. Vamos ver. Aqui está o histograma, ok? Portanto, basta colocar o nome, tanto a BCC como a estatística, o nome da tabela e da respectiva estatística que nós pretendemos ver, certo? E depois temos aqui, na prática, quando é que ela foi atualizada pela última vez, o número de steps, 200 steps significa que vamos ter aqui 200 vistos por aqui abaixo. Isto é que é o histograma propriamente dito. E diz-nos também qual é que foi, portanto, o número de rows que a tabela tem e o número de rows sample. Portanto, isto permite perceber se foi feito com full scan ou se não foi feito com full scan. E aqui assim temos a forma como os dados são distribuídos, ok? Ou seja, portanto, temos aqui o valor 1. Portanto, existe apenas uma com o valor 1. Depois para o valor 8 existem, portanto, apenas uma. Mas sabemos que existem 6 registros entre o 1 e o 8. O que bate certo, neste caso, porque sabemos que ele é sequencial, não é? Portanto, entre o 1 e o 8 temos 6, que é o 3, o 4, o 5, por aí fora. Depois temos aqui o 12. E sabemos que existe apenas um igual a ele. E que existem 3 registros entre o 8 e o 12, ok? E assim sucessivamente, tá? Portanto, não sei se, portanto, esta é a questão. Portanto, o histograma sim. A estatística é exatamente isso. Portanto, é a distribuição de dados de um ou mais campos numa tabela e podemos ter acesso a esse histograma através desta instrução. Moreu? Ok. Temos aqui outra pergunta aqui, que é o seguinte. Do Luís também. É possível mudar a ordem giner e alter das tabelas sujeitas a nested loops para definires tu? Qual é a tabela iner e alter? Caramba, tá difícil essa pergunta. Não, tudo bem, tudo bem. É assim, eu acho que percebo. A resposta a isso é simples, é indiferente. Isto é um produto cartesiano. Portanto, na prática, ele vai para cada um de uma tabela, ele vai percorrer todos os da outra. Certo? Portanto, eu fazer 4 vezes 3 ou 3 vezes 4, vai dar no mesmo, não é? Não é relevante. Chama-se nested loop precisamente, porque se nós pensarmos nisso em termos de programação, é um ciclo dentro do outro e faz um produto cartesiano. A questão ali naquela situação que eu demonstrei, não iria ficar mais eficiente se fosse trocado a ordem das tabelas. O algoritmo em si é que não devia ser aquele. Portanto, deveria ser, neste caso, um nested loop join. em vez de um nested loop join. Ok? Porque o produto cartesiano vai continuar a ser o produto cartesiano. Está bom? Ok. Ok. Então, vamos passar aqui para a próxima. Ok. Ele deu aqui um... Deu aqui um... Ah, ok. Ele perguntou outro agora. E os cross joins? Aí. Isso é outro filme. Completamente diferente. Um cross join dá também um produto cartesiano, mas aí é nível dos dados. São coisas distintas. Ou seja, o cross join é assim. Se eu tiver a tabela 1 cross join com a tabela 2, e se a tabela 1 tiver 10 registros e a tabela 2 tiver 100 registros, isto vai dar 1000 registros, o cross join. Ok? No caso do nested loop join, ele não vai dar 1000 registros. Ele vai a percorrer por cada registro de uma tabela, todos os da outra, mas só devolve os métodos, aqueles que fizerem métodos. Ok? Atenção a uma coisa. Quando usas um cross join, tu não pões a cláusula ON. Pões apenas uma tabela, cross join a outra. Ele vai devolver todos os registros de uma, vezes os da outra. Mas quando tu usas um join normal, tu tens que colocar a cláusula ON. Que é para ele, para te indicares qual o campo ou campos, através dos quais ele vai tentar fazer o matos. E o nested loop join é apenas um algoritmo, em que ele vai por cada linha de uma, percorrer todas as da outra, mas só devolve o registro no caso de haver um método. Ok? Portanto, no limite, imagina que no campo de junção não havia nenhum método. Ele devolvia 0 rows. Enquanto que no cross join, ele vai devolver todos com todos, independentemente de haver ou não método, porque não há campo de junção. Fiz-me entender? Bem, vamos esperar aqui o que ele está, se ele disse sim ou não. A gente tem outra pergunta aqui, entretanto, que diz o seguinte, a pergunta do Alberto Chong, que diz o seguinte, Boa noite, excelente os temas tratados. Uma questão, no primeiro caso dos saltos na coluna Identity, uma das soluções foi fazer checkpoint antes do restart, correto? Mas eu nunca sei quando é que outra pessoa, DBA ou pessoal da infra, pode fazer um restart ao serviço. Não seria a melhor solução a trace flag? É uma possibilidade. Por isso é que foi logo o primeiro workaround que foi indicado. Eu concordo. Não é fácil. Temos a certeza que... Aqui a questão do checkpoint foi mais para evidenciar e para explicar que a trace flag, no fundo, faz com que ele assuma um comportamento diferente. Mas que aquilo não se trata de um bug e sim para poder explicar a origem da situação. Há aqui uma outra hipótese ainda, que seria, se quisermos, assegurar que o shutdown, porque quem faz tipicamente o shutdown não vai ser a equipa de aplicação final, vai ser um DBA. Se o shutdown for feito através da instrução shutdown, mas em vez de usarem o with no wait usarem apenas o shutdown, isto apenas, ele vai sempre fazer o checkpoint de todas as BDs. E, portanto, acaba por ser uma forma limpa, se quisermos, de fazer esse trabalho e de garantir que não há saltos. De outra forma, obviamente, sendo assim, bom, mas isso também é difícil, ok? Pode-se usar a trace flag. E a utilização da trace flag permite que, efetivamente, o comportamento se mantenha tal como era no passado e sem que haja um cuidado adicional. Por outro lado, houve também uma evolução do 2012 para o 2016, como nós vimos. Ou seja, enquanto que, fazendo o stop na console, e também isso foi uma coisa que eu quis demonstrar, enquanto no 2012 eu fizer o stop do serviço no Configuration Manager, ele vai ter este comportamento. No 2016 ele já não vai ter esse comportamento. Portanto, já houve essa evolução também. O que, de alguma forma, também diminui essa preocupação se estivermos já no 2016, ok? Ok, ele falou ok, muito obrigado. E, pronto, é isso que nós temos aqui de perguntas. Agradeço aqui ao Etienne pela disponibilidade e ao pessoal também que esteve aqui assistindo, principalmente em Portugal, à meia-noite. O pessoal do Brasil, obviamente, também. Mas é isso. Não sei se o Etienne quer falar mais alguma coisa, mas, basicamente, obrigado. Não, basicamente, era agradecer a todos, lá está, por estarem aqui com o avançado da hora. E, portanto, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Para mim foi um prazer, como é sempre, de resto. E, mais uma vez, Murilo, obrigado por aquele slide, por aquele poster que ficou em pé. Eu vou mostrar outra vez, só para... Aí está aí. Espetacular. Ok, só. Muito bem. Então, olha, boa noite a todos e até a semana que vem, se não me engano, temos alguma coisa na semana que vem. Então, espero vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.